Uma das coisas que mais dá problemas quando a gente joga futebol de botão é em relação ao botão prender na mesa. Às vezes você está construindo aquela jogada perfeita ou então aquele chute que você vai dar, que pode ser o gol da vitória e simplesmente o botão trava, fica preso na mesa. Não tem coisa mais frustrante que um botonista. Então nesse vídeo tutorial eu vou te mostrar umas dicas de como você vai turbinar sua flanela e vai tornar os seus botões muito rápidos na mesa. Então vamos acompanhar o vídeo e roda a vinheta. Vamos lá galera do canal. A situação é a seguinte. Para você deixar sua flanela, vamos botar assim, entre aspas, turbinada você vai fazer o seguinte, vai arranjar cera. No caso aqui eu usei cera automotiva, eu te recomendo usar mais essa. Em uma flanela. Aqui, o que eu fiz? O que você vai fazer? Você pode pegar até mesmo com a própria mão ou usar uma espátula, alguma coisa do tipo, uma colher. E você vai espalhando a cera, vai espalhando a cera na flanela. Sugiro você fazer uma camada bem grossa de cera e espalhar de maneira uniforme na flanela. No caso aqui eu estou usando a mão, mas como eu te falei, pode usar uma colher, pode usar um palito de sorvete, alguma coisa que possa espalhar. Uma espátula, até uma espátula dessas que é usada em obra, pode fazer. Bom, então, você vai espalhar bastante. Vai espalhar bastante a cera. A próxima etapa vem a seguir. Então rapaziada, a próxima etapa é essa daqui. É deixar ao sol. Mas por que tem que deixar ao sol? Para a cera secar. Bom, então vocês deixam a cera bem espalhada. Deixa a cera bem, deixa com bastante sol, tá? Então você deixa aqui, deixa algumas horas agindo. Depois disso, provavelmente você vai ter uma camada bem durinha de cera. Porque a cera vai endurecer, vai ficar durinha por causa da exposição ao sol. E depois, se você quiser, você aplica de novo uma outra camada de cera. Então, é um tipo de coisa simples de fazer e pode facilitar a tua vida na sua partida de botão. Agora, atenção no detalhe. Quando você passar o botão, quando você passar o botão aqui na cera, o que eu te sugiro? Você sempre tem as duas partes, tá? Pra você reparar, só passei cera só nessa parte daqui. Essa parte daqui, eu não passei. Por quê? Se o botão ficar aqui, por exemplo, se você passar aqui e achar que o botão está escorregando demais na mesa, que às vezes acontece isso, você pode passar desse lado pra tirar o excesso dessa cera. O objetivo é fazer, o que a gente quer, na verdade, é que você tenha um botão que deslize na mesa, mas que não curra demais, que você não consiga controlar o botão pra fazer um chute ou então dar um passe, tá bom? Então, rapaziada, esse aqui é o vídeo. Espero que você tenha gostado dessa dica, tutorial pra como turbinar sua flanela. E te espero aí no próximo vídeo. Me deixe de se inscrever no canal e um abraço! Me deixe de se inscrever no canal e um abraço!